Olá, bom dia crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andrea do Instituto Anjos Solidários do Sei Palavra Cantada da turma do MG2. Crianças e família, vamos dar início a nossa vivência do dia. Hoje a nossa vivência será contação de história. A história que a professora irá contar para vocês se chama Voa João de Cleide Ramos e uma musicalização passarinhando da banda Catira do Passarinho. Agora eu quero todo mundo prestando muita atenção nessa história que é muito legal. E a nossa história começa assim. Sim, era uma vez uma família de João de Barro, que vivia no alto de uma árvore. E eles tinham um filhote que não saía de dentro da casca do ovo. Tudo que João precisava, os seus pais levavam para ele dentro da casca do ovo. Levavam brinquedos, alimentos, tudo o que ele necessitava. Um belo dia, seu pai ficou muito preocupado com ele. Cantou uma linda canção. Sai da casca, João. Já está crescido, João. Bate as asas, João. João, voa, voa, João. Mas João não queria sair de dentro da sua casca de ovo. A sua mãe já tinha até matriculado ele na escola. Isso mesmo, crianças. A mamãe do João matriculou ele na escola e queria que ele fosse às aulas. Sua mamãe cantou para ele também. Sai da casca, João. Não tenha medo, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. Mas João não queria saber de sair de dentro da casca. Sua mãe resolveu levá-lo para a escola. E chegando lá, a professora, que era a dona coruja, acolheu ele com muito carinho, com muito amor. E falou para ele, sai da casca, João. Vem aprender, João. Bate as asas, João. Voa, voa, João. Todos os pássaros que estavam ali na escola, todos eles aprendendo a voar, batendo as asas. E João dentro da casca do ovo. A professora começou a sua aula e falava para seus alunos, para suas crianças, que eram filhotes de passarinhos. Levante as asas. E eles levantavam as asas. Abaixe as asas. E eles abaixavam as asas. E eles começaram todos a bater as asas. E João, quando percebeu, começou a bater, bater, bater as asas dentro da casquinha do ovo. E bateu muito rápido, 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 rápido. Quando, de repente, João já estava ali voando, voando, muito rápido e muito alto. Quando se deu por conta, já não estava mais dentro da sua casquinha de ovo. João já estava voando pelo ar, no meio das árvores, no meio das folhas, voando com seus amigos, alegremente, muito feliz. E aí, João percebeu que aprendeu a lição mais importante, que um passarinho teria que aprender, que era voar. Olha, crianças, João aprendeu a voar. Ficou tanto tempo dentro daquela casca de ovo. Sabe por quê? Porque ele tinha medo dos desafios da vida. E ele conseguiu vencer o medo. E foi um passarinho muito feliz. Gostaram, crianças, da nossa história de hoje? Voa, João. Agora a Pô vai cantar uma musicalização para vocês. Combinado? Vamos lá? Música animada. Um, dois, três, quatro. No pé da laranjeira tem um ninho de bordo, pode ser do João, João de Marro. Tá de ser do João, João de Marro. Sabia a laranjeira tem um peito dourado. Vou a cantar a canção dos namorados. Vou a cantar a canção dos namorados. Queria ser passarinho pra poder olhar pra baixo. Vê tudo pequenininho, casa, cavalo e guiacho. Vê tudo pequenininho, casa, cavalo e guiacho. Bate a mão! Bate o pé! Eu queria ser passarinho, pra poder olhar pra baixo. Vê tudo pequenininho, casa, cavalo e guiacho. Vê tudo pequenininho, casa, cavalo e guiacho. Bate a mão! Bate outra vez a mão! Bate o pé! E bate outra vez o pé! Mais uma vez! Bate a mão! Bate o pé! Bate o pé! Lula da laranjeira tem um ninho dourado. Pode ser do João, João de Marro. Pode ser do João, João de Marro. Sabia a laranjeira tem um corpo dourado. Vou a cantar a canção dos namorados. Vou a cantar a canção dos namorados. Queria ser passarinho, pra poder olhar pra baixo. Vê tudo pequenininho, casa, cavalo e guiacho. Vê tudo pequenininho, casa, cavalo e guiacho. Vê tudo pequenininho, casa, cavalo e guiacho. Vê tudo pequenininho. Vê tudo pequenininho. Casa, cavalinha, chumos Bate a mão, minha gente Agora bate o pé Bate a mão Bate a outra vez Bate a mão Bate a mão E bate a outra vez Gostaram, crianças? Da nossa vivência de hoje Na nossa contação de história E da nossa musicização Espero que vocês de casa Tenham curtido bastante Beijo para todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau